Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é Cuscuz Mole de Festa Junina. Anote os ingredientes. Dois palmitos picados. Uma cebola picada. Meia xícara de chá de salsinha. Dois dentes de alho picados. Uma lata de extrato de tomate. Um peito de frango cozido e desfiado. Duas xícaras de chá de farinha de milho. Uma lata de milho verde em conserva. Dez azeitonas. Uma pitada de sal. Duas colheres de sopa de óleo. Um tablete de caldo de frango. Modo de preparo. Em uma panela, coloque um litro de água com o caldo de galinha e deixe ferver. Em outra panela, coloque o óleo e refogue o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango, o milho, o palmito e as azeitonas. Acrescente o sal e o molho de tomate. Junte a farinha de milho e cubra com o caldo de frango. Misture muito bem e deixe engrossar. Finalize com a salsinha. E está pronto! Se preferir, sirva com arroz. Bom apetite!